Olá, bom dia meus amigos ligados na TV Tarubá. Hoje eu vou fazer um programa um pouquinho diferente. Estou aqui, ó, no mercado Shangri-La. Estou aproveitando aqui o feriadão, o sabadão gostoso de carnaval. Eu vou aproveitar, dar uma voltinha e aproveitar fazer umas comprinhas. Talvez você que mora em Londrina, provavelmente já conheça o mercado Shangri-La, né? Mas você que é de fora, não conhece o Shangri-La, eu vou mostrar pra você tudo que esse mercado oferece. Afinal de contas, é um dos maiores e melhores mercados municipais do sul do Brasil. Então, vamos conhecer? Então, vem comigo! Oferecimento. Nissei. Compromisso em ser mais que farmácia. Integrada. Cooperativa agroindustrial. Esse é o nosso futuro. Pessoal, logo na entrada aqui do Shangri-La, nós já estamos contemplados aqui com essa beleza, que é a Merceria Chiroma, que é uma loja especializada em bebidas, em vinhos. Vamos dar uma entrada aqui pra conhecer? Então, vem. Vamos conhecer aqui a Merceria Chiroma. Olha só, pra quem gosta de um bom vinho, drinks, esse aqui é um verdadeiro paraíso. Vamos chamar a Cristiane de Chiroma. Ô, Cris, faz favor aqui. Tem muita coisa bacana aqui, hein? Eu já conhecia, mas eu quero mostrar pra você que tá em casa e não conhece. Vim aqui visitar que realmente vale a pena. É a Cristiane Chiroma, é proprietária. Cristiane, além de vinhos, uma variedade enorme, Quais outros produtos, bebidas que você oferece aqui? Nós compramos com uma grande variedade de rótulos, preço justo, garantia de procedência. Então, pensou em vinho? É no Chiroma. É isso aí, pessoal. Então, vocês estão vendo as imagens. Vinhos, tudo quanto é qualidade, preço, né, Cristiane? Tudo quanto é bolso, né? Tem também gostos, tem gin, tem vodka, é isso? Gin, vodka, whisky, todo tipo de bebida pra preparo de drinks, caipirinhas, cachaças. Pronto, pra você que gosta de tomar uma, olha só, logo na entrada do Shangri-La. Você entrando logo à esquerda, você já vai ver Mercilia Chiroma. Chegar aqui tem tudo, essas delícias de bebidas aí, beleza? Eu, particularmente, adoro o vinho. Eu sempre compro o vinho aqui, sempre faço uma visita por aqui. Então, vem pra cá você também. Bom, pessoal, nós acabamos de sair da Mercilia Chiroma. Vamos aqui, na casa de carne escuruta, aqui também, olha, grande variedade de assados. Eu que encontrei aqui, a doutora Luzia, o deliberador presidente da CEL. Doutora, o que você vai achar dos assados? É, eu peguei, então, muito, eu sempre compro o vinho aqui. São ótimos, são ótimos as carnes. Não posso falar nada, eu acho que eu não trabalho. Bom, pessoal, continuando o nosso passeio aqui no Mercado Shangri-La, olha só, a variedade de produtos, comida japonesa, que você gosta de sushi, olha só. Bandeja de sushi, tudo embaladinho. O famoso bentô, bentô, pra quem não sabe, os brasileiros que não sabem, é tipo uma marmitinha japonesa, uma comida rápida, você que vai pescar, vai viajar, enfim, precisa de uma comida rápida. Essa é uma excelente pedida. Fora, os doces, né, os doces japoneses, senbei, tem aqui o famoso arroz caramelizado, enfim, tem vários tipos de biscois, bolachas japonesas. Isso você encontra aqui no Mercado Shangri-La. E continuando a nossa volta aqui pelo Mercado Shangri-La, estamos aqui na Londrimel. Encontrei aqui o seu Calixto, proprietário da Londrimel. Seu Calixto, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Seu Calixto, a Londrimel, além de mel, oferece o que, pessoal? Sabe, a evolução veio e exigiu, né? Começamos a trabalhar com produto natural, nosso foco é só coisa natural mesmo. E temos aqui uma distribuição de mel, diretamente do produtor lá de Ortigueira. E a especialidade nossa é mel e raízes, produtos naturais. Entramos na linha de castanhas, trazendo produtos de fora, né, muito produto do Pará, produto do Amazonas, né? E a gente procura trabalhar com produtos de primeiríssima qualidade. O mercado tem esse detalhe muito fundamental. Nós somos 36 lojistas e só tem produtos bons, diferenciados. Não tem produto igual tem supermercado. São produtos sempre melhorados e diferenciados, né? E tudo que precisar, a gente vai acompanhando a evolução da cidade que cresceu nesses últimos tempos. A Londrina é uma metrópole hoje. Então, tá super populada. Todo mundo exige coisas boas, diferentes, de qualidade. E a gente procura acompanhar. Temos companheiro aqui que tá há 50 anos. Tem companheiro que tá aqui já há 30, 40, nessa faixa. Tem novos também. Agora houve uma licitação e vieram novos pra cá. A loja foi aberta, aquela loja bonita ali. Foi aberta outras lojas que oferecem coisas diferenciadas. Então, a Londrina tá provida de uma qualidade excepcional. Não deixa nada a desejar pra grandes centros, como Curitiba, Maringá, né? Nós estamos preparados pra ter acompanhamento da evolução de Londrina. Pra quem não sabe, o Sr. Calista, ele faz parte da diretoria que administra o mercado de Shangri-La, né, Sr. Calista? Afinal de contas, como o Sr. falou, são 30, 40, 50 anos de empresa. Tudo isso contribui pra qualidade dos produtos daqui, né? Exatamente. Exatamente. Então, somos amparados por uma qualidade excepcional, que temos boa amizade e companheirismo com a Coab, que administra o prédio, né? A Prefeitura tem dado apoio pra nós, né? Nessa administração do Belinat, foi excelente. E nós estamos satisfeitos. Temos interesse em atender bem e melhor. Na verdade, nós vendemos saúde. Temos interesse em atender bem. Temos interesse em atender bem. Legenda Adriana Zanotto 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 Móveis Takei Legenda Adriana Zanotto 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 Estava o paraíso Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto